Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela alcance para nós, junto a seu Filho Jesus, um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículos de 1 a 3, depois o versículo 13. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo, Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Este trecho do livro de Josué, traz um relato de como Deus foi agindo na vida do povo. Desde a saída de Abraão, lá de onde ele morava, dos confins da Mesopotâmia, até toda a sua descendência, Abraão, Isaac e Jacó, a entrada do povo no Egito e depois a libertação. Esta libertação, ela foi com a finalidade de que o povo pudesse adentrar na terra prometida. Uma terra onde eles puderam habitar, em cidades que eles não edificaram, em vinhas que eles não cultivaram, ou seja, é pura graça de Deus. E assim é a nossa vida. Se você for olhar para toda a sua história de vida, você vai ver que tem muita coisa, as coisas mais importantes, nem sempre são, por assim dizer, mérito nosso. Deus vai nos dando tantas e tantas coisas, através das gerações, através dos nossos antepassados, que nós não construímos, não trabalhamos para aquilo. Muitas e muitas vezes, aquilo que nós temos hoje, não fomos nós quem trabalhamos, não fomos nós quem construímos, não fomos nós quem edificamos. Aquilo que nós desfrutamos no nosso dia a dia, muitas vezes, nós nem chegamos a mover uma palha para que aquilo estivesse ali. É o Senhor que vai nos conduzindo e nos guiando, e vai entregando tudo aquilo que é necessário, para que nós possamos viver e viver bem. E é preciso voltar os nossos olhos para esta realidade, a realidade da generosidade de Deus. Deus é um Deus poderoso, mas é também um Deus generoso, que atende a tudo aquilo que nós precisamos. Quando o nosso coração é um coração aberto a Deus, um coração temente ao Senhor, nós temos tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso bem viver. E isto precisa gerar em nós este sentimento de gratidão. Você já parou para pensar de tudo isto que você tem na sua vida? Você já parou para pensar que isto é fruto da bondade de Deus? Que mesmo aquilo que você se esforçou, que você correu atrás, que você lutou para conquistar, ali também está a ação e o agir de Deus. Se Deus não sustentasse a sua vida, você não conseguiria. Se Deus não colocasse em você a saúde que você precisa, você não conseguiria. Se Deus não colocasse pessoas boas ao seu redor, pessoas que te ajudaram, que te auxiliaram, que te instruíram, que te incentivaram, você não conseguiria. Como Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Como é maravilhoso saber que nós somos deste povo que é agraciado pela proteção deste Deus generoso, deste Deus bondoso. Esta palavra de hoje para nós, ela serve de incentivo para que nós não fiquemos desanimados diante das dificuldades da vida. O povo de Israel também passou por inúmeras dificuldades. Morou no deserto, viveu a opressão da escravidão no Egito, caminhou errante pelos cantos da terra, e tudo isto para se tornar um povo forte. Tudo isto para se tornar o povo escolhido. assim também Deus vai nos modelando. Deus não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E nos dá através do nosso esforço também. Porque todas as vezes que nós lutamos por conquistar, para conquistar aquilo que nós queremos, e a graça de Deus confirma esta luta, ali nós nos tornamos mais fortes. Ali nós nos tornamos homens e mulheres com raízes em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje nós queremos louvar e agradecer a Deus por este dom, o dom da generosidade do Senhor, de nos acompanhar, de nos instruir, de caminhar conosco, de não permitir que nós fiquemos sozinhos neste mundo. Ele sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco. E tudo é graça de Deus. Tudo é dom do Senhor. Ele supri todas as nossas necessidades. Que nós possamos hoje renovar nossa confiança neste Deus que nos ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.